O Santo Espírito é o céu do céu, tem benitude de poder, e o bem de nós desfriados, e o de nós puderam crer. E esse Cristo sem qualquer erro, saíram todos a pecar, e conseguiu o bem-feito, o traidor, e na vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também, reconcebemos a graça de Teu poder. Eis nossa prece, em perdição, em Tua igreja, aqui é a milagre. Só pela fé o justo vai viver, na vida vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará o bem, devemos ter e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria não te achar. Ó Deus bendito, hoje também, reconcebemos a graça de Teu poder. Eis nossa prece, em perdição, em Tua igreja, aqui é a milagre. A que é a milagre, aqui é a milagre. A que é a milagre, aqui é a milagre. Amém